Fala galera do meu canal, eu sou o Cherry Gamble, e há muito tempo eu sei, eu sei que eu não gravo, cacete, eu tô postando vídeo! Peço desculpas, gente, GH tá saindo, tá insano, vocês não tem noção o que está acontecendo, não tem noção, está fucking insano! Eu quero muito mostrar pra vocês, e vai sair, já, já, em breve, em breve, já gastei, já gravei vídeo, eu me emocionando, eu me despedindo da antiga GH, vocês não tem noção? Só falo uma parada pra vocês, eu dei no Twitter, não vou falar isso não, quer ir também falar no meu canal e pedir pra viralizar, espera, espera que a gente vai fazer um barulhinho no cenário, e até lá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas amigas, é isso, qualify do invitation de 17, quero ver todo mundo torcendo pro Brasil, nada, caralho, buceta nenhuma, torcendo pra Black Dragons passar pra essa porra que eu quero dar sarrada nos gringos, cara, quero chegar nos gringos e chegar aqui, conheço essa porra, sei quem torna essa porra, que ó, tapa na cara vai perder pra brasileiro, Eu quero chegar lá com pirocada na cara, quero que a BD chegue com pirocada na cara, então quero ver vocês, torcida da BD, 17, 18, 19, qualify do invitation, os moleques já estão na GH, vou mencionar pra vocês, eles já estão na GH todos, todos os meninos, Lagone, Ceia, PZD, Onetão, Hugo, o Patox, todos já estão na PGH, tá um puta vibe boa, os moleques estão super, super, super felizes, estão super querendo ganhar, Então, só mandem vibrações boas, que a gente vai levar essa porra, a gente vai pro invitation e de lá a gente, a gente traça o nosso destino, só peço pra vocês isso, bora pro gameplay, pronto, até batir na cara, até batir na cara, pronto, agora eu criei espaço, se eu perder por causa disso, Eita porra, da cara, tá defendendo a avançada aí, ai que deus dedo, tá avançada aonde, tá avançada aonde, alô, alô, não, ele tá defendendo a avançada, tá defendendo a avançada aonde, meu brother, ali né, Dei daninho, 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 peraí, deixa eu ajeitar aqui Aaaaaaah, puta, bola boa Que isso, meus amigos, nossa, eu fiz aqui o buraco pra tudo que é canto, sai telefone, ai, tá tudo pequeno aqui, eu tenho que arrumar a minha mesa, vou jogar tudo fora no chão, vai tomar no cu, vai tomar ali, vai tomar aí, cisada Vai passar no retão, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó como ele vai, ó, 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 porra galera, tá de sacanagem, meu amigo Vem na mãe, eu sei que tá aqui gostosinho, eu sei que tá caindo pra mim, não tá aqui não? O que? NÃO! Ô time Pressão do que, meu amigo? Pressão do faquinho o que? Pressão do que? Pô, mas amigo, eu tentei vários, eu tentei vários Isso, vamos do outro lado, não pega minha nômade, muito bem Não sei porque que tá trocando, cara, eu quero essa daqui, telescópica, telescópica mudou, não é? Essa daqui é a COG? É a COG isso daqui? Não sei, gente, sei Qual o Daz? Ela tá falando nostálgica hoje, e o que a gente tá falando? Ó, vou ouvir do Davi Sente a pressão, bebê, sente a pressão Ai, eu quero minha mesa, gente, eu quero minha mesa pronta, será que eu vou ter a porra da minha mesa pronta pra jogar direito? Não E aí, o que eu faço? Dá pra entrar por aqui, cara Dá pra entrar por aqui sim, mas assim, vai dar merda, porque tá todo mundo marcando aqui já, e é isso, sabe? Não Cadê essa merda, esse meu negócio? Nossa, não é pra falar Foda-se Era isso que eu queria, as rodações, olha lá, olha criança, futebol é do BH, o que é BH? Belo Horizonte Acertou E aí, o mais perigoso é gordura hidrogenada, isso aí, gente Que porra é essa aí, cara? Ai, caralho Ah, esse é o problema da MD10, mas tudo bem, caguei no pau ali, não vou falar nada não Carmo? Mas é verdade, né, gente? Tá quase no final do ano, esse ano passou rápido Que ano difícil, né, galera? Que ano difícil, cara Tá aí, tem gente aí, tem gente aí De fato, foi um ano bem complicado É só dar cara, acabei de perceber A galera vai querer dar cara, é só dar cara Você vai precisar fazer bastante live e bater a meta Vou Eu gostaria que parasse de me lembrar Essa é dois Mas tudo bem, eu sei que você fez com carinho Bom, vamos lá Vamos dar, pressão bebê, quer ver, ó, pressão bebê Ó, ó, ó Três Dois Um Nada Cozinha e palco Cozinha e... Cozinha e palco? Ah, então por aqui Ih, galera, vou tomar um pique gostoso Vou desativar o chat Tô com medo de ter gente indo aqui em cima Tem gente em cima na torre Tem gente em cima na torre, cuidado, guys Descer na torre, descer na torre Cadê a torre? Calma, já tá nesse carro Vou tomar pique Tô marcando aqui embaixo, guys Ó, mas marca embaixo Tem um dock embaixo, guys Por que que tá quebrando a torre Essa bagulha embaixo? Por que que eu vou aqui, caralho? Aqui dá uma abertura pra ele Fica marcando aí Fica marcando aí que eu vou dronar, peraí Bandeiro Ó, 40 segundos, guys Ai, que legal O que que eu queria? Vem, vem Você que vem O que que você tá aqui? Ai, que gostoso Ai, que delícia Uh, tu, 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 tu Uh Hoje eu reparo que é a tensão A gente tava na pilha Vou recorçar tudo aqui Espero que na defesa de bom Se não der A gente perdeu de 4x0, meus amigos Pô, a cartazera é zoada, hein, galera Ô, Timão Ê, Timão Vambora aí Não, vou voltar Porque tá ruim Tá fedendo Puta, será que Peraí Vem Por favor, vem Por favor, vem Por favor, vem Por favor, vem Vem, dá a carinha Dá a carinha Dá a carinha Porra Estourou, tem mais? Comunicação, guys Estoura Fala que tem Estourou a bagulha ali Por favor Ah, errei Ele entrou Agachado Eu entrei Puxando em cima Ai, que tristeza, galera GG GG, Davi Você é muito bom Pronto Acabou Ah, Timinho Zoou Porra Zoou Mas é isso Vamos pra segunda Ai É foda ficar sem jogar Esta budega E jogar ranked Sozinha Hum Hum O que é Tudo Cara awareness Puxando em cima Obrigado.